Boa tarde pessoal do canal Plantas da Wanda Mais um dia aqui no viveiro com bastante serviço As plantas estão todas cheias de mar, tem que limpar As ervas estão secas, precisando emolhar Tá bom pessoal? Eu vou mostrar para vocês vários chás que eu tenho aqui Às vezes as pessoas falam assim Vai lá no Google ver os benefícios das ervas que você tem aí Aí você pode falar no seu canal Não, eu não preciso ir lá no Google, sabe por quê? Porque eu sou do interior, eu nasci na roça E lá na roça ninguém usava remédio Então, quando você tinha uma dor na barriga A mãe corria lá no quintal e pegava o hortelã Pegava o hortelã, fazia um chazinho, né? Para a gente tomar Quando a gente tinha diarreia, corria lá no hortelã Tudo era o hortelã Então, a gente vai aprendendo no dia a dia A erva que eu tenho aqui na minha casa É aquela erva que eu usava lá no... que a minha mãe usava lá na roça Entendeu? Ó, quem conhece isso aqui, ó Isso aqui é alfazema Alfazema é um calmante natural Para quem tem, assim, tipo de ansiedade, muito, assim, agitado Para quem está largando de fumar Para quem está deixando, está fazendo uma dieta E está muito, assim, agitado Toma um chazinho de alfazema Ela dá uma, assim, uma calma, sabe? E também pode fazer assim, ó Pegar as folhinhas da alfazema e colocar dentro da folha do travesseiro Nossa, é muito bom Deixa a pessoa muito calma Com soninho bem leve Entendeu, pessoal? Ó, está vendo isso aqui, ó? Alguns aí do canal conhecem isso aqui, ó Isso aqui é novalgina Ela até é uma erva bonita Ela dá um volume bem bonito É que agora está aqui no viver Está meio abandonada aqui Igual uma erva para ficar bonitona Essa daqui também, ó Quando você está com dor de cabeça Com febre Faz um chazinho de novalgina É muito bom Olha, pessoal Quem que não conhece o alecrim, né? Todo mundo conhece o alecrim Olha, que nem lá no interior Quando a gente morava lá A gente não usava muito o alecrim como chá Não, não Minha mãe não usava o alecrim como chá O alecrim era usado mais assim Para ter em casa Falava que era bom para mal olhado Não sei o que, outra coisa Só que quando eu vim para a cidade Eu descobri que o alecrim É um excelente remédio também É um calmante também Quando você está... Sabe aquela opressão no peito? Aquela aflição? Toma um chazinho de alecrim Mas deixa você, assim, sabe? Aliviado Ele é muito, assim... E é digestivo também Ele é bom para o estômago Até para emagrecer Diz que o alecrim é bom Eu não sabia Porque ele tira aquela ansiedade Que você fica, sabe? Às vezes tem pessoas que têm ansiedade para comer Ou outros... Né? E o alecrim é muito bom Então, pessoal, é isso aí Então, eu às vezes não falo De todos os benefícios Não Porque para mim falar de todos os benefícios Eu teria que estar indo toda hora lá no corpo Não, eu não quero Não enrola no corpo Eu procuro fazer o que eu aprendi A ruda Ó A ruda é muito bom É um anti-inflamatório natural Para quem tem conjetivite Para quem tem problema de... Até problema do estômago A ruda é boa Eu não sabia também agora Aprendi que é bom Outra coisa também que a ruda é boa Para matar piolho Para expulsar carrapato de animais Ela é muito boa Porque esse cheiro forte dela É expulsa os piolhos Manda tudo embora Tá bom, pessoal? Até chão de ruda tem Se vocês procurarem na farmácia Tem até chão de ruda Então, olha A minha zelda aqui, ó Tem muita zelda Cada um tem seu benefício É claro que o alecrim O alecrim tem muitos benefícios Ó Esse é o manjericão roxo Olha que bonito, ó Eles estão um pouco... Agora é... O outono, né? Começa a ficar aí as folhinhas Assim Ó A sálvia, ó Sálvia Tem vários benefícios A sálvia Né? Então, mas o que eu estou falando para vocês Eu procuro passar por meus... As pessoas que vêm aqui Procurar as ervas O que eu aprendi Lá na roça Eu não vou no Google buscar Não É muito raro eu ir no Google buscar Porque às vezes Quando eu falo para minhas filhas, né? Ah, dá um chazinho aí para as crianças Que nem... Agora elas aprenderam, né? Mas elas ficam até com medo Ah, não, não vou dar chá, não Não vou dar chá Então vai lá no Google e olha Aí batia certinho O que eu falava para elas Batia certinho Agora elas aprenderam A minha filha já nem nem Entra mais em debate Quando eu falo Dá o chazinho Ela dá o chazinho Entendeu? Porque a gente aprende Lá no interior Hoje não tinha remédio A gente só usava as ervas E eu vou falar a verdade para vocês Eu só corro atrás de ervas Eu não procuro remédio Assim de médica É difícil Até hoje eu só gosto de ervas naturais E aconselho vocês Se vocês têm um lugarzinho aí na sua casa Um canteirinho Faz um canteirinho de ervas É tão gostoso Uma floreirinha Colocam um manjericão Um alecrim Uma arruda É muito bom ter isso em casa Por quê? Porque traz benefício para a gente Às vezes você vai tomar um remédio de médico Que causa danos E às vezes não é coisa de ter remédio Remédio de médico É um chazinho Pode fazer o efeito Não é mesmo? Então é isso aí Hoje agora eu vou mostrar para vocês O dia a dia do meu viveiro Porque eu tenho que botar ele tudo Molde, né? Porque está meio bagunçado Separar aqui as plantas, né? Tem bastante molda aqui Está seca O molho, o molho Mas está seca Ah, pessoal Uma coisa que eu não falei para vocês Que eu vou falar agora É o guaco Agora nessa época de frio O guaco é muito usado Para fazer xarope Para despectorar, né? Porque às vezes a gente pega Aquelas gripes fortes, né? Fica com o peito cheio Aí você vai lá Faz um xarope de guaco Coloca num vidro E vai tomando colherada Se vocês querem fazer um xarope de guaco Muito bom Vocês colocam assim Meia dúzia de folha de guaco Uma casca de cebola Um dente de alho Um limão E duas colheres de mel Né? E seis folhas de guaco E também se vocês tiverem O aça-peixe O aça-peixe eu não tenho aqui Mas é muito bom também Pode colocar Aí você coloca Açúcar Né? E deixa dourar Quando está bem dourado mesmo Quase já queimando Você despeja a água Mais ou menos assim Umas quatro xícaras de água E deixa ferver Espremer o limão E coa e guarda Ou pode pôr o menos daquele Com as folhas Tudo dentro de um vidro E vai tomando Que pra quem está com o gatarro Preso no peito É excelente O guaco é um excelente Espectorante natural Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram da minha dica Né? Dos chás Vai lá Deixa seu joinha Se inscreve no canal Comenta com os amigos Tá bom, pessoal? Tchau 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 Tchau